Vamos lá, vamos lá, vamos lá para mais um rap sobre o Jojo, né? Fanny Valentine, dimensões em 1, 2, 3. Ah, tá, ele é o brother dos Estados Unidos. Gosto desse beat, viu? Lembra Gorillaz mesmo, Vini. O que? Peraí, ele, como assim ele se fundiu com o próprio coração dele? Não, não posso nem pedir explicação, porque Jojo é para ser bizarro, né? São aventuras bizarras. Está no nome do próprio anime, né? Andam dizendo por aí que eu sou um vilão. Mas quem disse que eu tenho só uma versão. E quando trouxe a terra aqui, já tive entre a minha morte, mas eu sou intangível. Eu adoraria esse beat, na moral. Se comparou a minha missão sem mim. Esse cenário é um jogo de xadrez. Uma peça de cada vez. Essas são vocês. Só não venha chorando, dizendo que eu marculei. Sozinha correram quem é mais esperto e disse eu sei. Sozinha o que eu calculei. Cada passo dado de cada competidor dessa porra foi exatamente do jeito que eu planejei. Então, tanta da replay. Se correr atrás desse lucro sem planejamento. Tá me lembrando um pouquinho Sabe o que também? Skunk Quem aí é velho o suficiente Pra conhecer Skunk O auge do Skunk Essa cadênciazinha A guitarra nessa afinação Cara, é foda, tá ligado? Eu tô começando a ficar repetitivo Quando se trata de Jojo aqui nas lives Quando eu faço o reaction É foda, cara Eu ia falar justamente isso, Sincer A cada música que mandam Eu fico com mais vontade de ver Aí eu lembro que eu não tenho tempo Eu fico cada vez mais triste Pelo fato de que eu não vou conseguir ver Jojo tão cedo Ai, meu Deus do céu Como é ruim ser vida louca Ai, cara Esses instrumentais com a pegadinhazinha De Skar, de rock, metal e coisas do tipo Vé, isso só me agrada, tá ligado? Eu amo, amo, amo muito Skar Acho muito foda Skar, pra quem não conhece É um subgênero de rock Que mistura elementos De punk Elementos de pop Elementos de reggae E se você prestar atenção Você vai conseguir notar Em Em Tipo, essa vibe Dentro desse instrumental Que tá, tipo Bem maneiro Demais, tá ligado? E aí, Osomaki, tudo bom, cara? Ai, eu só quero aqui Eu só queria ter tempo Pra ver Jojo Meu Deus do céu Mas enfim, gente Até a próxima E eu fui Tchau 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 Tchau